O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde eu vou ler E vai ter barquejada lá no sítio O paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto para aproveitar Que hoje prometo e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Olhou, deu condição, eu vou pegar você também E bora revoar, e bora revoar E bora revoar, e bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde eu vou ler E vai ter barquejada lá no sítio O paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto para aproveitar Que hoje prometo e a missão não é falhar Que eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Olhou, deu condição, eu vou pegar você também E bora revoar, e bora revoar E bora revoar, e bora revoar E bora revoar, e bora revoar O que é a pisada? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Pra ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou bebê de ti Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando você quem procurou Meu olhar vagabundo foi quem te conquistou Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando você quem procurou Meu olhar vagabundo foi quem te conquistou E o gado que prova do meu capim Quando escuto meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O gado que prova do meu capim Quando escuto meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Eu pego quinta e só larga segunda-feira Oh, 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 oh Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou O gado que prova do meu capim Quando escuta o meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O gado que prova do meu capim Quando escuta o meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Eu pego quinta e só larga segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro 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 Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua fabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com braço Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama O outro pensou que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beba sua fabulagem com cachaça E se queimou a língua e esfria e com braço Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama O outro pensou que não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Eu tava perdido e você me achou Com certeza Eu tava perdido e você me achou Com certeza O seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Sei que tentou mas não dá Pra esquecer o que existe entre nós E fica louca sempre que ouve o som da minha voz E toda vez que tenta escapar Alguma coisa te faz lembrar de nós Você já percebeu que assim não dá E se era pra ser assim Por que você cuidou tão bem de mim Tirou do meu mundo solitário E eu tava perdido e você me achou Com certeza O seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor Sei que tentou mas não dá Pra esquecer o que existe entre nós E fica louca sempre que ouve o som da minha voz E toda vez que tenta escapar Alguma coisa te faz lembrar de nós Você já percebeu que assim não dá E será pra ser assim? Por que você cuidou tão bem de mim? Me tirou do meu mundo solitário Eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Eu vou te ver É impossível tentar esquecer Aquelas tretas, o cheiro da merenda da escola A cada letra que nós canetou Até o professor da lei achava cola Com a pareça bem fragilizada Era nós de quebrada neste sol das seis A minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Nos olhos caía uma chuva em pleno verão Em casa faltava pé água e chovia o som Maioto temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maioto temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão É impossível tentar esquecer Aquelas tretas, o cheiro da merenda da escola A cada letra que nós canetou Até o professor da lei achava cola Uma pareça bem fragilizada Era nós de quebrada neste sol das seis A minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Nos olhos caía uma chuva em pleno verão Em casa faltava pé água e chovia o som Maioto temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maioto temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maioto temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Se você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajão Fular pra torre onde você sonhou noiva Faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomara que ele te leve pra viajão Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho mais lendo Ah, mas silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais Mas eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei por quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arrisgar Arrisgar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex E faz tanto tempo O seu número nem sei se ainda tem mais lendo Ah, mas silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais Mas eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arrisgar Arrisgar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex E quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez, e nunca vai ser, nunca ir pra frente ser talvez E quem é que não tem uma ex? Estilo de playboy com um cordão de ouro O cinto de velão e uma botina de couro Vaqueiro diferente, não usa o chapéu, o braço tatuado, no cabelo usa gel País fora de prata, cavalo tá selado, a fazenda lotada, não dá pra contar o gado A conta recheada, nem mais de homem não, mudei o meu estilo pra vaqueiro tentação Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Estilo de playboy com um cordão de ouro O cinto de velão e uma botina de couro Vaqueiro diferente, não usa o chapéu, o braço tatuado, no cabelo usa gel País fora de prata, cavalo tá selado, a fazenda lotada, não dá pra contar o gado A conta recheada, nem mais de um milhão, mudei o meu estilo pra vaqueiro tentação Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Vaqueiro tentação, vaqueiro tentação, na fazenda de cavalo e na cidade de Carrão Oh, oh, oh Fim de semana chegou, tem vaqueja de faredão Já chamei o meu amor, hoje tem boi na faixa e ela no meu colchão Fim de semana chegou, tem vaqueja de faredão Já chamei o meu amor, hoje tem boi na faixa e ela no meu colchão E a vaqueirinha vem abrindo a cancela e eu esperando ela dentro do meu caminhão Chegando perto sinto o cheiro do perfume, sabe que não sou imuna morena do cabelão E a vaqueirinha vem abrindo a cancela e eu esperando ela dentro do meu caminhão Chegando perto sinto o cheiro do perfume, sabe que não sou imuna morena do cabelão Fim de semana chegou, tem vaqueja de faredão Já chamei o meu amor, hoje tem boi na faixa e ela no meu colchão Fim de semana chegou, tem vaqueja de faredão Já chamei o meu amor, hoje tem boi na faixa e ela no meu colchão E a vaqueirinha vem abrindo a cancela e eu esperando ela dentro do meu caminhão Chegando perto sinto o cheiro do perfume, sabe que não sou imuna morena do cabelão E a vaqueirinha vem abrindo a cancela e eu esperando ela dentro do meu caminhão Chegando perto sinto o cheiro do perfume, sabe que não sou imuna morena do cabelão A homem e a vaquerão de todo o Brasil Ovaquê é a missão Veja essas fotos, todos os troféus que tem aqui Foi das vaquejadas que corri e venci Só um vaqueiro não, acostumado com a vida de gado Por favor respeita o meu passado, sou filho do Roça E as lembranças no peito batem forte Como se fosse hoje E a saudade é de matar Oh, é isso que eu quero Correr vaquejada Beboi na faixa, volta pro interior Oh, a saudade machucou Eu tô na cidade, mas meu coração sempre esteve no interior Oh, é isso que eu quero Correr vaquejada Beboi na faixa, volta pro interior Oh, a saudade machucou Eu tô na cidade, mas meu coração sempre esteve no interior Oh, a saudade machucou Veja essas fotos, todos os troféus que tenho aqui Foi das vaquejadas que corri e venci Sou um vaqueiro não, acostumado com a vida de gado Por favor respeita o meu passado, sou filho do Roça E as lembranças no peito batem forte Como se fosse hoje E a saudade é de matar Oh, é isso que eu quero Correr vaquejada Beboi na faixa, volta pro interior Oh, a saudade machucou A saudade machucou Eu tô na cidade, mas meu coração sempre esteve no interior Oh, é isso que eu quero Correr vaquejada Beboi na faixa, volta pro interior Oh, a saudade machucou A saudade machucou Eu tô na cidade, mas meu coração sempre esteve no interior Oh, a saudade machucou Léo Bahia O pancadão zangado Oh, negócio bom Literalmente apaixonado, hein Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, ó Vem comigo assim Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Léo Bahia, o pancadão zangado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão, hein Isso é Léo Bahia, no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O pancadão zangado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, JECA, CD Portal da divulgação oficial E pelux da mídia e divulgação Simona, sim, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume sete O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de raparinha Ei, menininha, cê tá tomando uma cachaça? Vem com o Juíma Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu te vi Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo uísque, cerveja o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá